Ai, ai. Meu Deus do céu, gente. Veja só. Veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus. Olá, eletro-maníacos. Beleza? Hoje eu irei te ensinar a como fazer a máscara do Cavaleiro da Lua. Esta aqui é a máscara que eu fiz do Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua, pra quem não conhece, é a nova série aí da Marvel. Muito da hora. Fiz aqui porque eu gosto muito do Cavaleiro da Lua. Esta máscara aqui pode ser utilizada como fantasia e luminária por causa dos LEDs que eu coloquei nela. Olha só como ficou com as luzes. Vou colocá-la para vocês verem como fica o rosto de alguém. E, gente, deu muito trabalho pra fazer essa máscara. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e, principalmente, comentem. Comenta ideias, comenta o que você achou do vídeo. Comenta o que vocês quiserem aí que eu sempre estarei dando o coraçãozinho e respondendo, beleza? Então, bora lá pro tutorial. Você irá precisar de uma máscara, UVA branco, um tecido desses, fino que dê pra olhar o que tem atrás, cola quente e tinta. E se você quiser fazer o circuito de LED, você irá precisar de fio, interruptor, resistor, quatro LEDs e uma bateria. E um ferro de solda. Primeiro, a gente vai ter que fazer um molde em formato de M, do jeito que vocês estão vendo aí na tela. E irá ficar deste jeito. Próximo passo, pegue o molde e cole na máscara deste jeito como vocês estão vendo. E irá ficar deste jeito. Próximo passo, a gente vai ter que fazer tiras de 2 por 30 centímetros umas 10 vezes. E é assim que ficou as nossas tiras. Agora a gente vai desenhar este molde que tem esse formato de oval, do jeito que vocês estão vendo. E cortá-lo. E aí a gente vai colá-lo aqui, nesta parte aqui da máscara. Depois a gente vai pegar as tiras que a gente cortou e vai colar na máscara. Eu colei deste jeito, um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, até ficar toda coberta igual uma múmia. E depois com uma tesoura cortei as rebarbas. Assim feito, peguei uma tira e colei deste jeito igual vocês estão vendo aí na tela. E é assim que está ficando a nossa máscara. E a parte de cima, eu cortei algumas tiras para encaixar nesta parte aí e colei. E é assim que ficou. Depois eu fiz uma mistura de água e cola, igual vocês estão vendo. Então peguei papel e colei com a cola e a água. Então esperei 24 horas para secar. Depois que secou, peguei um estilete e fiz algumas marcas para fazer detalhe na máscara. Depois disso, peguei um pouco de tinta preta e tinta branca e misturei com água. E passei pela máscara inteira. E aí deixei secando por algumas horas. Enquanto seca a máscara, cortei um pedaço deste tecido que vai ser utilizado como o olho da máscara. Quando terminar de cortar, cole na máscara. E é assim que a máscara ficou. Para fazer o circuito de LEDs, eu entrei aqui no TinkerCAD para mostrar para vocês como fazer o circuito. Este é o circuito que eu fiz e é um circuito bem simples. Primeiro ligue o negativo da bateria no resistor para não queimar os LEDs. Depois, ligue o resistor no polo negativo de todos os LEDs. No polo positivo da bateria, ligue no interruptor. Do interruptor, ligue no positivo de todos os LEDs. E assim, o circuito está pronto. Então que tal a gente tirar o circuito do computador e colocar ele na realidade? E aí E aí Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, por favor, se inscreva no canal, por favor, sério, por favor. Compartilhe este vídeo e comentem. Tchau!